E aí pessoal, eu sou o Daniel fazendo a arte acontecer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Spartan. Já faz um tempinho que a série Halo estreou e desde o primeiro app senti a sensação que eu deveria criar algum artimanha da série. E então aqui estou eu criando o capacete do Master Chief, o John 117. E galera, a única coisa que eu consegui reproduzir no capacete, além do próprio capacete, é a parte da iluminação. Ou seja, eu consigo andar no meio da noite, no escuro, no breu com ele. Mas infelizmente a parte do visor que analisa a situação, ou o perímetro, o território, infelizmente eu não consegui fazer. Pois eu não tenho materiais suficientes para isso, também não sei muito coisa de... Eu acho que para fazer esse tipo de visor, que analisa a coisa, eu preciso de alguma coisa relacionada à tecnologia. Infelizmente eu não tenho muito acesso. Vou acender. Pessoal, eu me diverti bastante construindo esse capacete. Então me veio a ideia à cabeça. Eu posso construir o traje completo, é, o traje completo dele, e posso sair aí caçando governante à vontade. Mas essa artimanha do traje completo da armadura do Master Chief, eu vou deixar para o futuro. É, daqui a alguns meses, porque eu tenho projetos à frente desse tipo de armadura. Inclusive a armadura do Homem de Ferro Superior. Agora sim podemos ir para o vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para iniciar o projeto, vamos precisar dos moldes que eu vou tentar deixar na descrição para vocês. Antes de recortarmos, vamos unir algumas folhas, pois tem moldes que serão ligados. Depois é só recortar. Após isso, eu comecei a contornar os moldes no EVA de 4 milímetros. Antes de montar, eu passei cola de contato em todas as peças. Agora vamos montar. Se você tiver alguma dificuldade no processo, basta voltar a essa parte do vídeo e rever. Pois é um processo não muito fácil, mas também não é muito difícil. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto